Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Zelda Breath of the Wild e vamos prosseguir com a nossa série. No último vídeo a gente veio até a Vila Rito. Viemos conhecer a vila ou a aldeia Rito, que é muito bonita. Liberamos ali um fast travel, um santuário, e agora a gente pode acessar a vila mais facilmente. É só fazer o fast travel pra cá, bem no centro da vila. Descobrimos também que tem uma espécie de uma... uma espécie não, uma besta divina voando, olha lá. Está sobrevoando aqui essa vila e parece que a vila está enfrentando alguns problemas em relação a isso. Então nós completamos algumas quests também no vídeo passado e agora a gente vai falar com o líder aqui da aldeia pra ver o que ele fala pra gente, certo? Vamos lá então. Ah, um visitante? Bem-vindo ao... Oh! Esse objeto no seu quadril poderia ser... Ah, me perdoe. Onde estão minhas maneiras? Eu sou... Canelli, ancião da aldeia Rito. Então, não é um Shika Slate pendurado no seu quadril? Sim. Ah, então é verdade? Isso significa que você deve ser o campeão como o Mestre Rivale, um dos poucos capazes de embarcar na besta divina Vamindo. Não, o que eu estou pensando é... Os campeões estão todos mortos há 100 anos. Esse menino deve ser um mero descendente, um herdeiro do Shika Slate. Ah, me perdoe. Campeão descendente, se você escutar o pedido desse velho homem, você teria minha eterna gratidão. Vamos lá. Ah, obrigado, de verdade? Agora eu sei que você tem o sangue de um campeão. Há algo que eu devo pedir a você. Como eu diria isso? Eu gostaria que você lidasse com a besta divina Vamido. A besta gigante circula acima de nós. Apenas o escolhido, um campeão, pode parar a besta divina. Você deve entrar na besta e a submeter à sua vontade. Eu tentei explicar isso aos guerreiros rito, mas... É... Obstinados. Mas eles não ouviram o motivo. Teba e Heart tentaram confrontar Mido, mas não foi bem, e Heart ficou ferido. Teba escapou ileso, mas temo que ele agora planeje enfrentar Mido sozinho. Como descendente dos campeões, talvez você possa nos ajudar. Por favor, encontre Teba. Se você trabalhar em conjunto, se vocês trabalharem em conjunto, você pode parar a besta divina Vamido. Beleza. E atualizou aqui a main quest, porque... Essa daqui, deixa eu ver aqui. Isso, abriu aqui uma quest que separou, né? Dessa outra aqui. Exato. Então, vamos lá. Vamos pegar informação... Ué, tá apontando aqui pra... Mulher. Eu acho. Isso. E aí? Ah, me perdoe minha intromissão, mas eu ouvi você falar com o ancião. Parece que você pretende ajudar meu marido, Teba, na luta contra Mido. Mas, para dizer a verdade, não é muito o que eu posso fazer para ajudar você agora. Além de lhe dizer onde meu marido foi. Onde ele foi. Bem, meu marido se dirigiu a um lugar chamado Faixa de Voo. É, não me lembro como é que fala. Está no caminho de Dronok, na base das Montanhas Zebra. É um lugar onde os guerreiros Rito se preparam para o combate aéreo. Imagino que ele tenha ido lá para reunir armas para outra tentativa em Mido. Como aconteceu, ele chegou à Faixa de Voo nesse momento. Se você decolar da aterrissagem de Rivale, é um tiro direto para a Faixa de Voo. A aterrissagem de Rivale é um memorial para o campeão Rito, Rivale. Assim chamado, na esperança de que ninguém possa esquecer os acontecimentos daquele dia horrível. Ele está se lembrando de alguma coisa. Ele está se lembrando de alguma coisa. Impressivo, eu sei. Muito poucos conseguem alcançar uma maestria do céu. Mas eu tenho feito uma arte de criar uma obra que me permite soar. Ele é considerado que seja o mestre de técnicas de aéreos, até mesmo em Mido Rito. Com a utilização de minhas habilidades superiores, eu não vejo razão para que não pudemos facilmente dispensar com Ganon. Agora então, minha habilidade de explorar a Firmamenta é certamente de nota. Mas não me desculpe, por ser tão brilhante. Não me esqueçamos o fato de que eu sou o mestre do Archer mais profundo de todos os Ritos. Mas, apesar dessas mentes, parece que eu tenho sido tímido para apenas ajudar você. Tudo porque você tem aquele pequeno esforço de escuridão de escuridão de escuridão em seu colap. Eu quero dizer, é apenas asinante. Se você acha que você pode me provar errado? Talvez nós devemos apenas estabelecer isso um por um. Mas onde? Oh, eu sei. Como é lá? Oh, você deve me desculpe. Eu esqueci que você não tem jeito de fazer isso para essa espécie divina de sua própria. Boa sorte em se desculpe das escuridões! Descendente! Descendente, você está bem? Minhas desculpas, eu tenho medo de ter dito demais. Se houver algo que você não entenda, não hesite em me perguntar. Eu para perceber que o Rivali é um pouquinho... como é que se diz? Bem, a personalidade dele é um pouco mais difícil. Tanto diferenciada. É um personagem interessante, né? Então, bem, o nosso objetivo agora é partir dessa plataforma, né? Ou melhor, não é por aqui não. É lá naquele lado. Aqui. Vamos falar com o tal do Teba. Mas antes de fazer isso, eu preciso fazer algumas coisas. Nós temos 327 rupias. Então, e a gente precisa... como é que fala? A gente precisa de grana. Por quê? Porque precisamos comprar a túnica. Que protege do frio, né? Então, primeiro de tudo. A primeira coisa que a gente vai fazer é seguir o nosso caminho para um outro local. Deixa eu só ver onde tem um lugar para eu cozinhar. Onde tinha aquela garotinha, talvez? Eu não sei aonde ela está. Talvez aqui. Ali embaixo não. Tem um cara passando ali embaixo. Ali! Aqui. Quase que eu caio. Aqui. Agora está a outra senhora aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse daqui. Essa pimenta. Fazer 5 dela. E cozinhar. Vamos fazer uma receita que aguente, né? O frio que dê proteção para a gente. Assim dá para subir. Isso. 12 e 30. Exatamente o que a gente precisa. Agora deixa eu ver. Ok, mas se bem que... Bem, vamos agora naquela direção. Deixa eu ver aqui no meu mapa. Isso. Exatamente nessa direção. O agro está lá na frente. Tem um lugar para me pular aqui. Ver se eu consigo subir. Não consigo? Não consigo. Então vamos jogar. Aí. O que é a saída? Ou melhor, a entrada da vila. Vamos encontrar o agro. Porque eu quero fazer o meu caminho para o outro lado. Para a gente conseguir... Ué, o que aconteceu ali? Para a gente conseguir uma... Acho que era um grilo. Falando nisso, deixa eu ver se eu pego algum grilo aqui. Tem os 10 grilos lá com o... Nossa, só apareceu o sapo. Lá daquela quest lá em Hateno. Eu não sei se eu já tenho. Mas dá para mim dar uma procurada. Ok. Então a gente vai fazer o caminho para o local onde eu coleto as rúpias, né? Eu acho mais fácil de coletar as rúpias. Tem outros locais também. Mas vou mostrar onde eu... Onde é fácil de pegar rúpia. Onde eu peguei muitas e muitas rúpias. Isso. Vamos lá. E eu fui atingido aqui. Eu estava com 4 corações. Aquele coração amarelo. Mas antes de começar o vídeo, eu parti... Caramba, espera a agro. O que você está fazendo, cara? Calma aí. Volta. Eu parti em uma busca porque eu estava atrás de mais um... Desse daqui. Deixa eu ver se eu encontro. Esse aqui. Esse núcleo. Por quê? Porque eu quero completar a quest lá em Hateno também da Pura. Tem algumas coisas que a gente precisa coletar. Então eu fui atrás de um guardião. Enfrentei ele e coletei. Por isso que eu estou com menos armas aqui. Eu acabei gastando uma espada que gira. Uma espada que gira. Uma espada de duas mãos que a gente gira com ela. E também uma... Era uma katana? Eu não lembro. Uma um pouquinho mais forte. Tinha 32 de dano, se eu não me engano. Para a gente poder ir direto lá para a Pura completar a missão. Esse caminho aqui que a gente está fazendo... Eu não sei se eu deveria ter comprado flechas. Porque flechas serão muito importantes. Caramba, quem está aqui? O Beedle está aqui? E aí, Beedle? O que você está fazendo aqui? Do lado do acampamento do inimigo. E aí? Vamos ver se ele tem flechas. Ele tem... Bem, eu vou comprar 10 flechas aqui com ele. E aqui? Bem... Vamos pegar esse daqui. É que esse daqui está caro. Uma flecha por 20. É um absurdo. Valeu, Beedle. Muito obrigado. Ih, rapaz. Beedle, você vai ter que se virar aí. Nossa, os caras estão armados com... Flechas de fogo. Caramba, eu não sei nem se fui eu que me atingi. Esses caras que me mataram. Isso não é nada bom. Eu teria que chegar aqui furtivo, né? Não chegar aqui de qualquer jeito. Aí, esse cara é forte. Nossa, esse cara é muito forte. Calma aí. Cola aí. Calma aí, que eu estou sem vida. Esse cara é muito forte. Bota esse aqui. Boa. Vem, vem para cá. Não. Ele vai fugir. Ok. Tudo voltou ao normal. O Agro e... O Agro e o Beedle estão quietos ali. Só observando o que está acontecendo. Bem, menos mal assim. Porque eu consigo quebrar eles daqui. Por que ele está malucão? Deixa eu ver o arco que eu uso aqui. Vamos com esse aqui, né? 25 de dano. Ele está pulando. Fica quieto. Ih, caiu. Vamos, Headshot. Boa. Vamos ver os outros. O que é esse barulho, né? Ih, não chega lá. Só não salvou. Foi. Ele não... Ah, bem na hora. Bem, eliminamos alguns. Deixa eu ver. Eu vou tentar usar a lança. Nossa, olha a arma dos caras. Não. Filha da mãe. Nossa, cara. Bateu na... Calma aí. Calma aí. Tem um... Um Bokoblin rendendo... Ai, caramba. Rendendo o Beedle. Agora que eu vi. Parado. Tipo, assaltando mesmo. Beleza. Derrubou. Caramba, socorro. Preciso de uma espada de uma mão só. Caramba. Dei um... Defendi a flecha. Não adiantou nada, né? Opa, pega, pega tudo. Opa, aí sim. Espada extremamente forte. Escudo extremamente forte. Já era. Esse cara é muito... Forte para... Para o nosso nível aqui. Eu espero não levar uma flecha. Calma aí, Beedle. Eu vou te ajudar. Boa. Tem que soltar o arco para... Usar aqui o botão. Boa, boa, boa. O que é que está faltando? O escudo levantado ali. Consegui atingir ele daqui? Não. Tem dois? Ih, rapaz, tem dois. Eu tenho uma... Não tenho. Cara, lança nesse momento aqui. É muito bom. Cadê ele? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Lança, lança, lança. Nossa, o cara me acertou. E a fada me salvou. Isso. Vamos ver. Já era. Já era a nossa espada. Eu espero ganhar uma boa recompensa nesse local, hein? Cola aí. Eu espero que tenha. Vamos ver. Geralmente tem um baú. Tem um negócio que explode. Aqui não tem nada. E aqui um baú. Vamos ver. Ok, né? Uma espada com 26 de dano. É, não está mal, não. Só o agro que levou um pouco de dano, infelizmente. Mas, tirando isso... Até que a gente foi bem. E o Beedle sumiu daqui. Certo. Vamos, então, continuar. No último vídeo, a gente fez a pergunta... Ah, o Beedle seguiu ali. Ah, não. É o outro cara. Eu fiz a pergunta em relação às túnicas do Spirit Tracks. Tem duas túnicas lá no Spirit Tracks. Eu queria saber o nome dessas túnicas. Então, no início do jogo, né? No início do Spirit Tracks, o link começa com a túnica... Como é que se diz? A túnica... Opa! O que é isso? Armadilha? Caramba! Ah, como é que se chama? Engineer Clothes? Alguma coisa desse tipo, que seria... A tradução seria as roupas do engenheiro, né? Mas dá também pra interpretar como a roupa do maquinista. Que, mais pra frente do jogo, bem pouquinho mais pra frente, o Link acaba ganhando as roupas da Zelda, o uniforme lá que a Zelda dá pra ele, que é o uniforme dos soldados. Que seria Recruit Uniform, que é o uniforme do recruta, as roupas do recruta. E, mais pra frente, você tem a opção, se você entregar lá pro Nico... Nossa, eu tô tomando dano e nem tô prestando atenção, né? Deixa eu comer aquele negócio que eu preparei. Esse aqui. Quanto que vai de proteção? Desceu, mas ainda não tá bom. Então, vamos mudar a nossa roupa. Isso. Aí, vou colocar o gelado aqui. Beleza, vamos aqui por fora. Então, a Zelda dá o uniforme do recruta pro Link, ele passa lá pelos guardas e mais pra frente do jogo, depois que você consegue 15 carimbos, você vai até o Nico, que quer os carimbos, e ele acaba dando pro Link esse tal de uniforme do maquinista, né? E daí você pode escolher qual você quer usar durante o jogo tanto... Opa, tem um negócio... Nossa, vamos subir, então. Você pode escolher, então, se você quer usar qualquer uma das duas túnicas. Elas não têm diferença entre elas, só a parte visual, né? Ou você fica com a roupa mais clássica, verde e tal, ou se não, a túnica do maquinista, as roupas do maquinista. E cá você escolhe o que você quer fazer. Vamos... Esse gelo aqui é só derreter. Então, a gente pega uma parada aqui, de madeira, joga aqui, e acende a fogueira, e pronto. Essa espada aqui é boa também pra proteger do frio. Acho que não precisa nem deixar o... Como é que fala? Essa... Peraí, eu tenho alguma coisa de madeira? Não tem. Então vamos com essa daqui. Não precisa nem vestir essa túnica. Até porque, com a espada e com essa resistência ao frio, a gente já consegue... Bem, já dá pra subir. Vamos subir e vamos liberar mais uma torre. E eu já deixo também a pergunta para o próximo vídeo, referente ao... Highland Shield, que é muito famoso. Eu acho que é o escudo mais famoso aqui do jogo. Ele completa o set com a Master Sword nos jogos, né? Pelo menos nesses últimos, digamos que a roupa oficial do Link é aquele uniforme verde com o escudo e a Master Sword. O Highland Shield e a Master Sword. Então, a minha pergunta é em quais jogos aparece o Highland Shield? Qual você pode pegar? Não são todos, são até poucos, cara. O que é bem curioso. Deixe aí nos comentários que no próximo vídeo a gente responde e faz alguma outra pergunta. Cara, essa torre aqui eu preciso de mais estamina para subir ela. Aí, eu caí ali embaixo sem querer. e aparentemente ela é bem alta. E nesse vídeo eu preciso fazer as atualizações de qualquer maneira da minha estamina e da minha vida também. Eu estou perdendo... Eu tenho as paradas para atualizar e eu não atualizo, mas eu vou fazer isso. Não se preocupem. Mais dois pulos. Foi. Vamos abrir aqui o mapa. Estou reativada. Eu estou fazendo esse caminho porque no local onde a gente vai farmar as rupias é mais em locais gelados, né? É muito mais fácil da gente farmar nesses locais. E o bom é que já abre aqui um trecho bem grande do mapa e talvez a gente encontre algum santuário aqui em volta e tal. Vamos ver o tamanho do mapa. Aqui do noroeste eu acho que é a torre mais alta aqui desse trecho. Isso mesmo. Não tem mais nada para abrir desse lado. Só um pouquinho mais para a direita. Feito. Vamos lá. Temos nove minutos e pouco menos de dez minutos para essa resistência funcionar. E a parada ali ainda está diminuindo o gelo. Vamos lá, agro. Para o lado de lá. Dá para a gente fazer também isso de... Como é que se diz? Bem, ir lá até o Teba só com essa resistência ao frio desse casaco desse gibão e também com essa poção. Poção não, a comida. Mas é mais legal pegar a túnica mesmo e é bem mais simples. Dá para ver a Death Mountain ali no fundo. É mais... Como é que se diz? É, aqui já dá para fazer. Eu posso atirar flechas? Eu posso, mas está difícil. Vamos tudo. Vamos tudo que deve ter algum estábulo mais para frente. Olha aí, esses animais que a gente vai caçar. Caramba, eu jurava que tinha um estábulo por aqui. Cadê, né? Talvez um pouquinho mais para frente. Eu acho. Aí, estou vendo um negócio colorido. Tem que ser para cá porque aqui tem um santuário. Ali, ali na frente eu já estou vendo. Beleza. Vai lá. Vamos abrir aqui o santuário. A gente acessar mais tarde. Isso. E vamos até o estábulo. Isso. E aqui tem mais esse negócio para a gente fazer minhas receitas. O que seria isso, né? Ah, o cachorro. Legal. O Vídeo está passando frio. Não sei por que ele não veste alguma coisa. E, bem, pelo menos está salvo. Deixa eu ver se alguém tem missão. Se não tem missão. Se não tem missão. Se aparentemente não tem missão. Ninguém quer falar comigo? É sério? Ah, você tem missão. E aí? Ah, eu viajei ao leste do leste ao oeste na minha grande caçada por informações. E agora eu me encontro aqui no norte congelante. Ouvi dizer que havia um Stall Horse. Acho que assim. Nessa área. Mas, não aguento mais. Está muito frio para olhar por aí. Quem é esse Stall Horse? você apenas desencadeou o sensor de intuição da Joanelle. Você também está interessado no Stall Horse? Eu só queria ver esse monstruoso Stall Horse assustador uma vez com meus próprios olhos. se realmente existe seria uma grande revelação. Mas, bem, eu posso lidar todos os tipos de perigos e risco. Lidar com todos os perigos e riscos. Mas esse frio não suporto. Você pode cuidar dessa tarefa para mim? Eu mesmo recomeçarei você. Tudo que eu preciso é de uma foto ou algumas notas. boa resposta. Há um rumor que pode ser encontrado com Stall Koblings nos campos nevados do norte de Tabanta. Alguns relatam todo o caminho do outro lado do campo de neve para o leste. Bem, na frente dessas estranhas ruínas. Boa sorte. Estou contando com você. Ok. Pegamos pelo menos uma missão aqui. Eu esperava mais aqui, mais missões. Mas eu não estou lembrado. Bem, vamos lá. A nossa missão é caçar os animais aqui desse local para a gente poder cozinhar, fazer uma receita muito boa. Que a gente ganha, né? Muitas rupias. E esses locais de neve eles são muito... como é que se diz? Como tem muitos animais para caçar, é excelente para você juntar essa carne. A gente vai estar procurando por esses três tipos de carne. Essa daqui, essa daqui e essa daqui. Quanto mais a gente encontrar, melhor. E os animais... Cara, nem ataca. Aí. E é só dar o headshot aqui para funcionar como um ataque crítico e continuar caçando. Eu vou tentar evitar esses lagartos porque eles não dropam nenhum tipo de carne, né? Aqui, ali tem outro. Essa região é boa para caçar, mas não é tão boa quanto as montanhas. Nas montanhas tem bem mais bicho. Caramba, quase que eu errei. Tem bem mais bicho e é mais fácil de juntar esses pedaços de carne, né? Ali. Aquele animal é o melhor para a gente caçar. Ele tem um pouquinho mais de resistência. Aí. Mas se você der o headshot, já era. A gente consegue detonar. Aí, bastante. Eu preciso daquela outra carne, hein? É bem melhor. Ali não tem nenhum. Talvez ali. Olha, vai ficando mais de tarde e dá para enxergar mais de longe. Não tem nenhum ali, é isso? Acho que tem. Vamos chegar mais perto. Tem também as raposas. Qualquer animal que você consiga matar, até algumas aves, sei lá. Dá para você fazer a receita que a gente quer fazer para juntar as rúpias. Aqui tem bastante. Você está com a cabeça para cá? Eu não sei. Aí. Tá, lá. Fica aí, não vai sair daí. Tem um monte aqui. É esse aqui, esse aqui que tem osso é o melhor. Calma aí. Ah, você não me detectou? Como é que você me detectou? aquele cara não me detectou? Peraí. Tá, não vou enfrentar você não, porque eu preciso disso daqui. Calma. Ah, não, cara. Peraí, eu não quero briga. Eu não quero briga. Nossa, o que eu estou fazendo com isso? Nós temos mais cinco minutos. Calma, 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 calma. Se vocês tivessem alguma arma, eu até pegava. O que tem aqui? Olha, só uma trufa atrás daquele outro bicho. Vamos ver como é que a gente está. Arruma aí. 15, 9, 3. Eu preciso só de mais um. Eu acho. Mais um vai ser uma boa. Vamos aqui. Isso pode levar um tempinho, mas não tem nada, né? Ih, ele foi rápido. Aquele arco que divide em três, ele é melhor para caçar. ou senão um arco que tem bem mais dano para matar com hit só caso você não acerte o headshot. Olha ali um bicho. Tem dois até. Esse arco está com 25. Eu acho que 25 é um valor legal para caçar os oponentes. Isso. Esses oponentes. Deixa eu ir acima daquele lobo também. Lobo é resistente, precisa de um headshot. Boa. Aquele ali está indo muito longe. Isso. Eu acho que já está bom. Acho que já está bom. Nossa, tem um negócio ali. Ah, é a lua. Beleza, vamos voltar para o estábulo. Talvez. Ali tem mais um, ali tem mais um. Headshot, uma raposa. Não dropa muito, mas o que dropa já está bom. E vamos ver quanto que a gente tem aqui. Nós temos 10, 23, cara, só mais um pouquinho. Eu não sei quanto vai dar, mas quanto mais melhor, né? Pode ser que o dinheiro não dê ainda. Em alguns campos que é mais fechado é mais fácil. Ali não tem nada. Será que aqui próximo vai ter? Eu estou achando que não. cadê algum pássaro? Bem, não estou encontrando. Vamos então fazer a receita aqui para ver como é que fica. Então, 10 desse, 3 e vamos primeiro pegar 5 desse daqui. Desse que é o médio, sem osso. Foi, fez 10, deu 15, 15 corações. Vai sobrar mais um. Dá para combinar com os outros também, não precisa. Pode combinar entre as carnes também. Até aquela parada da ave, aquela carne da ave também funciona. Bem, vou cozinhar tudo que eu tenho aqui rapidamente para a gente ver o que acontece. Beleza, foi tudo. Sobrou só duas dessa daqui que depois eu vou coletando. Então, por que a gente está fazendo essa receita? Vamos procurar o Beedle. Venha, Beedle, onde você está indo? Quero trocar uma ideia com você. E aí? Vamos vender. Aí, ao invés de a gente vender essa matéria, essa matéria-prima, digamos assim, esses materiais, a gente vende a parada pronta. Olha só, o mais fraquinho dá 210. E, conforme for melhorando a carne, 250, 490, 300 e 200. É muita coisa, cara. Dá para juntar a roupa facinho aqui. Caçando esses animais e fazendo a receita e vendendo aqui para o Beedle. Pode vender para qualquer um que é grana certa. Certo? Eu não sei se vai dar ainda a grana que a gente precisa. Esse é o problema. acho que vai aqui. Bem, passou de 2 mil, cara. Não é possível que a gente não consiga, né? Maravilha. É só isso, vida. Beleza. Sempre que precisar de grana, então, é só vir para este local, certo? Então, vamos voltar lá para a vila, mas antes, vamos passar em Rateno para completar a missão da Pura ou Pura. Vamos lá. aí, beleza. Dá para a gente coletar também os grilos aqui. É bem facinho, é só atacar aqui onde tem grama e pronto, a gente já vai coletando os grilos. A gente já tem o que a gente precisa, então, eu completo uma outra quest também. E aí, Dona Pura? Ah! Você tem alguma coisa em mente? alguma coisa boa? Quem é Robby? Ué, a gente não tem uma missão aqui com ela? Ahá! Ainda bem que você me perguntou, se você me der materiais antigos, eu melhoro as suas runas. Precisa de três... Tá, eu acho que eu tenho isso. Três desses, três desses, tá, eu acho que eu tenho todos esses materiais, eu não tenho certeza. Vamos lá, Dona Pura. Ah, não, agora que a gente ganhou a missão? Ué, eu pensei que a gente já tinha pego. E aí? Você me trouxe materiais? Trouxe. Então, em troca desses materiais antigos, vamos lá, vamos melhorar essas runas. Qual runa que a gente quer melhorar? Melhorar o sensor? Preciso de três parafusos antigos. ok. Vamos lá. Snap. Ok, então, atualização da parada em andamento. Bloqueio da pedra da orientação removido. Agora, vamos fazer isso. autenticando. certo, o sensor de... o radar, né, o nosso radar de santuários melhorou. Está bem mais preciso. maravilha. Vamos melhorar tudo. Eu acho que eu já tenho todos os materiais aqui. Pedra da orientação. E aí? Ah, o sensor é plus. Eu realmente quero ver. tá, eu tenho que falar com ele. Eu acho que tem missão até com ele. Eu vou trocar com ele uma ideia depois. Vamos aumentar a bomba. Sim. Esse daqui que precisa dos três eixos. Eu não sei o nome desses negócios. É o eixo, né? É o eixo daquela máquina, o outro é o núcleo e o outro, eu não me lembro qual que é, que a gente acabou de usar. Ok. Agora ela causa muito mais dano e a área que ela explode também acho que fica mais ampla. Esses barulhos que ela faz é muito engraçado. E aí? Tá faltando um ainda. Que é aquele de parar o tempo, né? Aquelas correntes. Isso é um pouquinho mais difícil de conseguir. Porque o núcleo, né? Do guardião ele é um pouquinho mais raro de dropar. Então tem que sair caçando alguns até pegar os três. Autenticando. Aí está. Maravilha. Vai ficar mais tempo também e eu acho que recupera mais rápido aquela barra. Oh! Que isso? Talvez você já tenha melhorado todos eles? Bem, eu suponho que o Shigslate e o Shigslate e seu espadachim lendário com o Shigslate e o espadachim lendário não temos nada a temer. Sim, bastante. Nada mesmo? Não mesmo. Nem mesmo Calamity Ganon. Completamos então essa quest. Vamos só trocar uma ideia com ele aqui. A quest dele é muito fácil em relação a esse sensor e ele quer que a gente tire algumas fotos. Olha aí. Ele quer entender mais um pouquinho dele. Vamos ver. Ah, é isso mesmo. É só tirar a foto de um cogumelo de uma parada que inclusive tem aqui. Isso. É muito fácil essa missão. Vem aqui tem ali o sinal que é da quest que a gente salva e pronto. É só trocar a ideia com ele. É bem simples. E aí? Então você conseguiu a foto? Sim. Deixa eu ver onde está. Ah, é uma excelente foto. Ok. E ele está explicando também daquele local onde a gente coleciona as fotos. Dá para ir pegando a foto em todos os locais tirando foto de tudo e montando a parada aqui do de... Onde é, né? É no menos aqui. Isso. Fazendo todas, pegando tudo tem muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Eu estava completando o meu outro arquivo, mas eu acabei não... não fazendo tudo. Bem, agora ele está pedindo para a gente pegar três... Um cogumelo que tenha três paradinhas. Eu não sei se tem para cá. Não é esse aqui. Mas depois eu completo essa missão. Vamos aproveitar que a gente está aqui em Ratena. Eu vou voltar em alguma outra altura, acredito eu. Deixa eu ver. Para que lado é a vila, né? Para lá. Deixa eu ver se eu encontro aquele cara para completar a quest da... dos grilos... Como é que fala? É os grilos inquietos. Eu acho que é isso. Eu já tenho os dez. Deixa eu só... Isso, eu tenho onze até. É bem facinho de pegar. Eu... É só... girar, né? Ali com uma espada na grama que cai o morte. Cai algumas coisas legais também. Alguns outros itens colecionáveis. E agora, né? Era para ele estar aqui. Ele não está. Eu não sei onde ele está. Vamos acender a fogueira e eu vou dormir até a parte da tarde. Isso. Beleza. Ele está nos esperando. E aí, cara? verificando todos hoje também verificando a verificação nunca para. O que é isso? É... Consegui. Os grilos. Você já tem alguns grilos inquietos? Nossa, foi rápido. Eu ainda nem... Não peguei nenhum ainda. Bem, vou ver os grilos inquietos que você pegou. Você realmente os pegou? eu pensei que você estava apenas brincando comigo. Ok, então. São dez. Obrigado. Vou levá-los. Um pouco por seus problemas. Sem rupes. Legal. Certo. Eu irei em frente e pegar o resto deles. Então, eu vou levá-los para a prima e teremos um encontro. anão. Minha gagueira. Ok, bem simples. Opa! Bem simplesinha essa quest. Tem uma outra quest aqui que eu acho até que eu já... Espera aí. Espera aí. Não consigo passar pelo local. Aqui com essa mulher. Eu acho até que tem um negócio aqui no fundo da água. Não tem? Não é para ela pegar alguma coisa no fundo da água? É, não é. Ok. O que é, então? Não era que ela perdeu? Bem, não sei. Vamos ver. Bom dia! Você é um viajante, não é? Então escute. O quê? Você vê as três árvores em cima daquela montanha nevada? Eu encontrei uma pequena carta presa entre as páginas desse livro antigo na minha casa. Dizia quando as três árvores do cume se tornam uma vire as costas para elas e dirija-se ao mar. Um teste embalado na pedra aguarda você. Eu não sei o que isso significa. mas talvez isso signifique que tenhamos que nos dirigir pela costa afrúnzia que fica a leste dessas três árvores da montanha. Para o teste embalado na pedra eu me pergunto se você recebe algum tipo de tesouro para fazer isso. mas eu tenho um filho então eu não posso simplesmente sair em viagem pelas montanhas. Mas você pode fazer isso, certo? Você seria ótimo nisso. Vá lá e nos traga o tesouro de volta. Ok. Nós temos que subir então a montanha ali para 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 outra Ué? Ok. Eu já tinha completado. Ok. Já completamos então. Aê. Completamos. Acho que nem preciso trocar ideia com ela então. Tá. Chega de missões. Maravilha. Vamos comprar então a roupa lá. Estou pretando o botão errado aqui. Vamos comprar a roupa. Depois eu volto para completar a quest daquele outro cara. Vamos lá. Isso. Vamos ver se a grana vai dar, né? Para comprar esse negócio. A gente ganhou um pouquinho de de grana também fazendo essas essa última quest. Não é muito, mas talvez já seja o suficiente. Aqui é o local onde a gente dorme. Não é aqui. Eu passei. É aqui? Bom, aqui tem os ingredientes. valeu. É neste outro local e o Link está tentando subir. Pera, Link. Vamos ver. É aqui mesmo. Eu não me lembro se tem alguma missão que você precisa fazer e daí você ganha algum pedaço dessa túnica de recompensa, né? mas não tem nada porque a grana como eu já mostrei é bem fácil de pegar aqui no jogo. Um pouquinho de tempo a uns 20 minutos dá para conseguir 2, 3 mil roupas bem facilmente. Beleza. Vamos vestir a roupa então. Tem proteção ao frio. Olha que legal que o Link fica, cara. Muito bacana. E ele fica com umas trancinhas ali. Beleza. Temos muita proteção ao frio agora. Vamos fazer o nosso caminho então. Lá para onde o Teba está. Para que lado que é? Para cá? Deixa eu ver. Qual que está marcado no meu... Qual... Opa. Estou me errado. Essa é ali para cima. Mais alto eu ficar melhor. Ah, já estou vendo aqui o santuário. será que dá? Não sei. Ah, mas eu não fiz atualização, cara. Não, pera. Agora eu vou fazer atualização. Preciso fazer essa atualização. Estou preso? Caramba, fiquei no... Estou preso. Aê, boa. Eu já ia esquecer de novo de fazer atualização aqui na nossa... Fazer as trocas pelas orbes. É só você encontrar uma estátua da deusa. pode ser em qualquer... Qualquer... Qualquer vila tem. Então dá para... Dá para ver tudo. Nossa, se eu tivesse mais uma orbe dá para encher mais uma vez. A cada quatro a gente pode trocar ou por um container, né? Uma parada de coração ou uma parada de estamina. Maravilha. Vou trocar um negócio de estamina. Dá para fazer isso mais uma vez além dessa daqui. E não é sempre que tem essa animação também. Ela não fica se repetindo. Tipo, a primeira vez tudo bem, aparece. Se eu for trocar mais uma vez ela não vai mais mostrar essa animação. Deixa eu ver. Dá para trocar mais um. Vamos para um negócio de estamina. Ao invés de passar animação ele mostra direto que a gente conseguiu mais um desse. Beleza. Maravilha. É isso. Faltou um, hein? Faltou só mais um. Agora sim a gente pode ir para lá. Se eu encontrasse uma corrente de ar aqui ia ser facinho de voar. nas cidades como tem muitos detalhes na cidade tem muita coisa para o jogo carregar é normal ter queda de quadros. Nos locais mais amplos daí sim é mais tem menos quedas de quadros mas nas cidades não tem como fugir. Tem bastante. Caramba, eu acho que eu será que vai dar? Opa, já estamos chegando para... Nossa, porque eu ativei esse negócio eu não tinha percebido não. Mas está aí o lugar está bem longe e mesmo assim ele já está detectando. Deixa eu aproveitar e desligar. Beleza. Assim fica mais fácil. As terras geladas. Vamos direto para lá. Ih, tem um ponente. peraí. Eu vou usar uma lança. Tá, derrubei um deles. Derrube esse negócio aí. Nossa, tem um lagarto ali acabei de ver. Se ele passar ele arranca bastante vida em cima do cavalo parece que dá mais dano até. Com flecha também eu não sei se ele está armado. Calma aí eu não bati no cavalo. nossa, em cima da hora. Coitado do cavalo. Caramba, mas o pessoal aqui está muito bem armado. E aí, cara, você vai ficar fugindo de mim? eu só quero a sua arma e eu te deixo em paz. Nossa, é uma droga. Esse lagarto ele fica dando uma distância. Isso. Valeu, cara. Nem quero brigar com você mais. Ah, tudo bem, vamos brigar. beleza. Bem, chega, não quero mais brigar. Vai aparecer um monte de oponente aqui. Vamos ao nosso objetivo logo. Já dá pra ver aqui que tem uns ventos. Deixa eu ativar o nosso para ficar mais fácil. Isso. E aqui é um local todo diferenciado. Tem umas correntes de ar aqui e tem alguns alvos, né? Aqui é onde eles treinam. Dos Rito. Deve ter alguém nos esperando, acredito eu. Vamos ver. Opa, já estou vendo um arco daqui, hein? Quero esse arco. Ah, mas é um arco fraco. É só isso? Pegar o quê? Ah, pegar o arco. sim? Eu não conheço você. E eu estou bem ocupado aqui. Você deve provavelmente ir. Ok. Quero falar com você, cara. Ah, você precisa de algo? Eu estou ocupado aqui. Eu posso ajudar. Me ajudar? Com o que exatamente? Vamido. Deixe-me ver se entendi. Algum healing aleatório quer me ajudar a derrubar a besta divina Vamido? Eu não comprei essa. Qual o seu nome? Estranho. Sou Link. Link. Bem, Link, eu sou o Teba, mas você já sabia disso. Eu acho que o ancião pediu que você viesse aqui para falar comigo. Estou certo? Está certo. Assim como o ancião confia em qualquer idiota andando pela cidade, olha, você parece um cara de todo direito, mas vamos deixar uma coisa clara. Eu não vou a lugar nenhum. Como um guerreiro rito, eu não posso descansar até que meu povo esteja seguro. Há apenas uma maneira de voltar à vila rito, e é? Uma vez que a besta divina Vamido caia do céu. Se eu tiver que matar Vamido? Então que seja. Só então voltarei para a aldeia. Então vamos começar. Você está falando sério? Ah, bem, muito longe de mim para conversar com você fora da borda. Mas é como disse o ancião, a única maneira de parar a besta divina Vamido é entrar nela. Grande chance disso acontecer. Não há como colocarmos os pés em Mido. Então você apenas não tem asas, você também não tem cérebro. E deixe completar. As únicas pessoas capazes de entrar nas bestas divinas são cinco antigos campeões. E infelizmente para nós e para o resto de Hyrule todos morreram há cem anos. Se não fosse por Ganon, deixa para lá. Vamos nos concentrar em derrubar Mido, um passo de cada vez. Se nos aproximarmos de Mido com imprudência, seus canhões nos expulsarão do céu antes de nos aproximar. Então eu vou precisar testá-lo antes de te levar comigo. nós guerreiros Rito usamos a corrente de ar nesse barranco para aprimorar nossas habilidades de arco aéreo. As correntes de ar são tão fortes que uma pessoa poderia simplesmente abrir um pano na cabeça e flutuar facilmente. Agora vamos ver do que você é capaz. você terá que manobrar pelo ar e destruir cinco dos alvos estabelecidos nesse vale em três minutos. Eu estou pronto, cara. Então destrua cinco alvos com suas flechas. Vamos lá. Até que é uma tarefa simples. Pulou, ligou, mirou, atirou. Foi, nada mal. Vamos subindo. Mirou, atirou, parou, mirou, atirou. Foi de novo. Cadê o outro, né? Aqui. Perfeito. Volte. Ah, você é um arqueiro habilidoso? Era como se o tempo parasse com cada flecha que você deixava voar. Eu tenho que lhe contar, Link. Quando você apareceu pela primeira vez, pensei que alguém estava me pregando uma peça. Mas depois de ver você lidar com o arco, posso dizer que você é um verdadeiro é um bom negócio. Você deve ter visto uma ou duas batalhas. Eu vi centenas delas. Hum, eu acredito nisso. Link, eu sinto que eu vi esse nome em algum lugar antes. bem, se você realmente quiser ajudar a derrubar Mido, é agora ou nunca. Eu vou colocá-lo em posição para que você possa dar seus canhões tudo o que você tem. Dentro desse baú está um arco que eu modifiquei. Pegue e me avise quando estiver pronto. Ok, vamos ver o arco que ele tem aqui. Se é que eu tenho espaço para arco, deixa eu ver. Vamos aqui no arco. Esse aqui está quebrando, vou dropar esse. Tem nove. Vamos ver. Que arco que é? cara, esse é o melhor arco para caçar por causa do alcance dele. É excelente. E eu acho que agora é só falar com ele que daí a gente inicia como é que se diz o processo para entrar na primeira dungeon do jogo. Mas eu estou vendo aqui e esse vídeo já deu um tempo legal. No próximo vídeo vamos para a primeira dungeon, enfrentar o primeiro chefe e encontrar vários novos desafios. E é isso, pessoal. Eu finalizo por aqui. Eu agradeço a companhia. Gostou do vídeo? Clique aí embaixo no botão gostei, adicione os seus favoritos, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima.